Ahn, dá-me tu com a escrita Ahn, ai Dá-me tu com a escrita Ahn, ahn, dá-me tu com a escrita Ahn, ahn, dá-me tu com a escrita Ahn, ahn, dá-me tu com a escrita Dá-me tu com a escrita Ahn, ahn Não é essa maravilha? Ahn, dá-me tu com a escrita Ahn, dá-me tu com a escrita Ahn, ahn, ai Dá-me tu com escrita Dá-me tu com escrita Moura de maraguita Dá-me tu com escrita Dá-me tu com escrita Moura de maraguita Moura de maraguita Dá-me tu com escrita Dá-me tu com escrita Dá-me tu com escrita Dá-me tu com escrita Moura de maraguita Moura de maraguita Moura de maraguita